Olá meninos, estamos de volta para mais um tema. Esta semana vamos falar dos animais selvagens, porque é o dia internacional dos animais selvagens. E vamos dar um tema que se chama o rei da selva. Vamos falar dos leões, dos elefantes, do macaco e das tartarugas. Depois vamos então fazer, como fazemos sempre das outras vezes, não é? Vamos ter a primeira parte com o instrumental e com a minha voz. Depois vamos ter a parte em que eu explico e depois vamos ter a parte só com o instrumental. Cuidado que nesta música há uma mudança de tom, portanto tenho que ouvir mesmo a explicação toda até ao fim. Eu sou o rei da floresta, conheço tudo por aqui Eu ando por tudo a correr e a caçar com tanto animal que eu já vi Já vi um elefante, bem grande, muito grande, a beber água pelo nariz E quando ele espirra a água pelo nariz E quando ele espirra a água para fora parece um chafariz Eu sou o rei da floresta, conheço tudo por aqui Eu ando por tudo a correr e a caçar Com tanto animal que eu já vi Já vi o macaco castanho A pular de galho em galho A comer bananas, a coçar a cabeça E a procurar um atalho Eu sou o rei da floresta Conheço tudo por aqui Eu ando por tudo a correr e a caçar Com tanto animal que eu já vi E quando olhei para o chão E a tartaruga que não voa não Bem devagarinho ela caminha E o casco é a casinha Eu sou o rei da floresta Conheço tudo por aqui Eu ando por tudo a correr e a caçar Com tanto animal que eu já vi Eu sou o rei da floresta Conheço tudo por aqui Eu ando por tudo a correr e a caçar Com tanto animal que eu já vi Já vi um elefante bem grande Muito grande a beber água pelo nariz E quando ele espirra E quando ele espirra a água para fora Parece um chafariz Eu sou o rei da floresta Eu ando por tudo a correr e a caçar Com tanto animal que eu já vi Já vi um macaco castanho A pular de galho em galho A comer bananas A coçar a cabeça E a procurar um atalho E quando olhei para o chão Vi a tartaruga que não voa não Bem devagarinho ela caminha E o casco é a casinha Eu sou o rei da floresta Conheço tudo por aqui Eu ando por tudo a correr e a caçar Com tanto animal que eu já vi E pronto está aqui a explicação Tenham em atenção a afinação Como sempre Tenham em atenção também A colocação vocal E espero que gostem Até à próxima Dois, três, e... Um, dois, três, e... Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.